11 horas da manhã, mais 3 minutos. Atenção rede para a contagem regressiva. A partir de agora as principais emissoras de rádio entram em cadeia com a tvinterativa.net para debater, interagir e manter você bem informado com a marca exclusiva da credibilidade. Programa Linha de Frente. São 11 horas da manhã, mais 3 minutos, quase 4, no sertão nordestino brasileiro. E nós já estamos chegando com o programa Linha de Frente na TV e no rádio. Aqui você tem um resumo das principais notícias que movimentaram o Brasil e o mundo nas últimas 24 horas. As primeiras informações das primeiras horas do dia na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. 60 minutos de jornalismo e muita informação em um programa que é gerado diretamente dos estúdios da tvinterativa.net Em cadeia com o belisco FM 90.9 em Pau dos Ferros e também as mais conceituadas emissoras de rádios do Vale do Rio do Peixe, no sertão paraibano. Com a marca da exclusividade, da credibilidade, da propriedade, do conhecimento de quem sabe o que fala e o que diz, O programa Linha de Frente vem chegando com muito jornalismo e muita informação. E sem mais delongas, nós vamos às principais manchetes que poderão se transformar em notícias no programa de hoje. E vamos aos destaques desta terça-feira. O dia 28, o mês é junho e o ano é 2022. 28 de junho de 2022, véspera de São Pedro. E você vai ver hoje no programa Linha de Frente, na TV e no rádio. Na Paraíba, Bruno Coelhima recebe o presidente Bolsonaro em São João de Campina Grande. E você vai ver hoje no programa Linha de Frente.